És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinará Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome E que as Suas mãos diga És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinará Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome Poderoso Seu nome é Poderoso Seu nome é O nome de Jesus, meu Rei Poderoso Seu nome é Mais forte que tudo é Poderoso Seu nome é O nome de Jesus Poderoso Seu nome é O nome de Jesus Poderoso Seu nome é O nome de Jesus Poderoso Seu nome é Poderoso Seu nome é Só Tu és Santo Não há outro como Tu Não há outro como o meu amor Não há outro como o meu amor Só Tu és Santo Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há e nunca haverá um Deus como Tu Só Tu és Santo Rega as Suas mãos Rega as Suas mãos Em cima da sua casa Rega o favor de um coração Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Tu Oh, Yeshua Oh, Yeshua Rega as Suas mãos Rega as Suas mãos Rega as Suas mãos Comece a ir além de uma melodia Além de uma melodia Além de uma música Rega as Suas mãos Apareça a Sua própria música Sinta Ele, sinta Ele, sinta Sinta Ele agora, sinta Ele agora Sinta a intensidade desse amor Sinta o poder, deixa amor Vem Jesus, vem Jesus Vem Jesus, vem Jesus Adorador, adorador Adorador, adorador Adorador, adorador Que Ele apareça, que Ele apareça Comece a ver, comece a sentir Ele como um pão de Deus Eu não achei, eu não achei Eu quero, eu quero mais, eu quero mais E não há, e não há Ninguém me ama como tu Ninguém me ama como tu Ninguém me toca como tu Ninguém me ama como tu Ninguém me toca como tu Tu és o primeiro Tu és o suficiente Tu és o suficiente Tu és o centro Tu és o centro Tu és o foco Tu és tudo Tu és a minha força Tu és a minha herança Oh Deus Tu és a minha fortaleza Tu és o meu amigo Tu és tudo Tu és tudo Tu és tudo Tu és tudo É com você Eu não quero nada 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 Então vem e toma O seu lugar Então vem E toma o lugar Que é só Seu Aqui Aqui Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo só pra te adorar Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo só pra te adorar Eu existo pra estar aqui em ti Ou pra te adorar eu vivo Pra te adorar Quantos podem abrir os seus braços Abram os seus braços ao amar Amém Amém Tudo que há é ver Tudo que há é me clara, sim Pegue as suas mãos, apaixonados Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo Só pra te adorar você pode lançar tudo hoje Você pode entregar tudo hoje Pra te adorar eu vivo, pra te adorar Pra não estar aqui eu deixo tudo, eu largo tudo Só pra ti, só pra ti, só pra ti Deus Eu sou pra te adorar eu vivo, pra te adorar Eu vivo só pra te adorar Abra os seus braços, abra os seus braços, feche os seus olhos Abra um sorriso pro seu lado essa noite Ele está aqui, Ele está aqui Abra um sorriso, comece a celebrar Sinto o amor de Deus te curando Sinto o amor de Deus preenchendo Oh 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 Ah... 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 Crianista E... Sinta Jesus, sinta Jesus Sem reservas, sem pressa, sem medo Abra o seu coração e diga Ei, Jesus, eu estou aqui Ei, Jesus, eu estou aqui Eu não sei se você está aqui pela primeira vez Mas se você está aqui pela primeira vez Ei, Jesus, é o caminho, a verdade, a vida Regala, baixe, Ele é a resposta Ele é a resposta Ele é o amor que você procura Ele é a alegria que você procura Ele é a alegria que não passa Ele é a vida Ele é a viva que queima em nós Ele é o nosso sustento Ele é a nossa fantareza Ele é a nossa rocha Ele é a voz Ele é a voz Ele é a voz que liberta os cativos Ele é a voz que cura os enfermos Ele é a voz que ressuscita os mortos Ele é a voz que diz que para Ele diz que é a voz Que diz que nasce Ele é a voz 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 Ele é a voz